Olha com alegria nós iniciamos aqui mais um momento de fé pela sua Rádio Grande FM Chegando até você com a palavra de Deus nesta manhã Lembrando a você que as programações agora da Rádio Grande FM também estão à sua disposição Nas redes sociais da rádio No Youtube e no Facebook você digita Rádio Grande FM E acompanha ao vivo aqui a nossa programação com imagens do estúdio Olha nós vamos ler hoje para você João capítulo 10 versículo 10 Para falarmos na vida abundante que nos é oferecida na pessoa de Jesus Cristo Jesus está dizendo aqui que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas E neste contexto ele diz o ladrão vem somente para roubar matar e destruir Eu vim para que tenham vidas ou vida e a tenham em abundância Jesus veio nos trazer uma proposta de vida abundante Esta vida abundante ela não é uma conquista propriamente do ser humano sua e minha É uma dádiva de Deus É um presente de Deus A salvação em Cristo não é uma conquista humana É um presente de Deus Quem conquistou para nós esta salvação Que nos traz uma vida abundante Foi o nosso Senhor Jesus Cristo Quando ele morreu na cruz levando sobre si os nossos pecados Satisfazendo a justiça de Deus E agora nos oferecendo a sua justiça graciosa Ao homem, a você e a mim Cabe crer em Jesus como seu salvador Arrepender dos seus pecados E entregar a sua vida a ele Aos cuidados dele A expressão que Jesus usa aqui nesse texto do ladrão Não é propriamente uma referência a algum ser humano Que tira o que pertence ao outro Mas é uma referência a Satanás O ladrão aqui é uma figura do diabo De Satanás Ele vem para matar, roubar e destruir O que mais ele tem feito? Desde a sua rebelião no paraíso Se não matar, roubar e destruir Se opor a obra de Deus E semear a dúvida A inimizade, a violência, o crime Porque ele veio para matar, roubar e destruir Claro Que Jesus está utilizando aqui uma figura do ladrão O ladrão quando ele vem a sua casa Ele não avisa E ele vem disposto a roubar Para adquirir o seu objetivo Ou alcançar o seu objetivo Ele está pronto para matar e destruir E isto tem sido feito em muitas casas Há muitas famílias vítimas De investidas, de ladrões Então Jesus faz esta comparação cruel Para mostrar qual que é o seu propósito O seu objetivo da sua vinda a este mundo Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância A verdadeira vida está na pessoa de Jesus Cristo Nosso Salvador É nele que nós temos vida em abundância É nele que nós temos a vida eterna Ele mesmo diz Quem crê em mim tem a vida eterna A vida abundante que Jesus nos oferece É uma vida que traz reconciliação com Deus Que traz o perdão de Deus E que promove a paz no coração do homem A paz para com Deus Quando nossos primeiros pais Pecaram contra Deus Lá no Éden No início de toda a existência humana na terra Eles foram afastados da comunhão com Deus E Jesus veio exatamente para fazer a reconciliação do homem com Deus É por isso que na pessoa de Jesus Cristo Nós somos reconciliados com Deus O apóstolo Paulo explicando esta graça da cruz de Cristo Ele diz Justificados pois mediante a fé temos paz com Deus Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que é reconciliado com Deus Não olha mais para Deus como uma ameaça A sua pobre alma Mas olha para Deus Tendo paz no seu coração com Ele Porque foi reconciliado por meio de Cristo E isto é a vida em abundância Que Jesus está nos falando aqui Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã E te dê esta vida abundante Em nome de Jesus O nosso Salvador Amém Você pode acessar e compartilhar este programa Digitando Rádio Grande FM Na sua rede social do Youtube Ou do Facebook E compartilhando também a palavra de Deus Deus o abençoe Deus abençoe para Jesus O que foi a verdadeira Amém Amém Amém